beleza rapaziada o vídeo de hoje chamei aqui o auxílio do mecânico da xerrolet felipe da guerra alto carro vamos colocar luz de ponto para a gente ver se realmente se a queima realmente está perfeita luz de ponto digital agora nós vamos ver aqui a queima de cada cilindro aliás vendo dois cilindros a gente já sabe se está tudo ok ou se tem algum erro naquele a fonte está desligado ligou aqui o a luz de ponto ela vai indicar o t né o t aqui no volante no volante vamos funcionar aqui uma gota Aí ó, deixa eu ver se dá para me filmar, vou tomar um pouquinho de lado, talvez se variando, não vai dar para me filmar. Não dá para filmar não, mas dá para ver que está em cima. Está em cima, 6 graus, ponto inicial 6 graus, certo e correto. Está perfeita a queima, o ponto de centelha. Pelo tomando aqui a gente já vê que a queima está perfeita, os dois parafusos podem ver que está paralelo com a parte de cabeçote, nós vamos colocar no segundo cilindro, no segundo cilindro a queima e os parafusos tem que ficar para cima. Aí ó, já mudou. O cara cuja está para cima agora. Paralelo, certinho. A queima no segundo, está igual, segura e não tem o queima não. Não tem o queima não. 6 graus, tudo no ponto inicial, tudo igual. 90 graus de um para o outro. O virabrequim, do primeiro cilindro para o segundo, ele é 180 graus, mais o comando, pela engrenagem, por a engrenagem ser maior, o grau do primeiro para o segundo vai ser 90 graus. E aqui está dando perfeito. Olha aí está perfeito. Acerta aí. Só um minhão, um minhão. É, não tem, não tem, é, questão de ponte, centelha, é, não tem o que discutir não. Aí é só, faça-me. É, não tem o que discutir mais não. Agora, vou esquentar a cabeça novamente com coletor, bicho. Eita. Esses coletor é complicado. Eu vou, não sei o que é que eu faço mais não. Então, questão de comando, ponto, centelha, está tudo perfeito. Sim, olha, o defeito aqui que a gente identificou, né? Esse CDI aqui, a gente liga, está queimando apenas o segundo e o terceiro. Segundo e o terceiro. Ele dá uma pequena mudança. E quando a gente desliga o segundo e o terceiro para ficar o primeiro e o quarto, ela desliga. Aí está primeiro e o quarto. Então a queima atrapalhada, é por isso que a baixa está atrapalhada. Possivelmente ainda é problema de coletor. Com certeza aí ainda vai ser problema de coletor. E eu não sei o que é que eu faço mais não. Tenho paciência. Tenho paciência. A conclusão realmente é que é questão de carburação e coletor. Ainda é esse problema aí. Porque a gente desliga o primeiro e o quarto. Ele funciona normalmente, só os dois do meio. E desliga o primeiro e o terceiro, deixando só os dois da ponta. Ele só funciona se você segurar a aceleração. Indicando que está indo, ou está indo pouco combustível, ou está indo gotejamento. Mas nós vamos fazer o teste. Eu vou trazer meu ralmito para dizer que é como está. Mas tem um problema aí de carburação o coletor mesmo, que não tem condição não. Vou trazer a sonda para nós testar no ralmito, para ver se está derrubo ou se está dando falta. Aquele teste digital que eu tenho lá. Deixa eu funcionar aqui só o primeiro e quarto de novo. Aqui está só o terceiro e quarto. Agora o primeiro e quarto. Defeito está aí, velho. O defeito está aí, primeiro e quarto. Ela não está queimando redondo. Ainda dá mais uns tiros. E para falar a verdade, não sei o que é mais não. Velho, a gente demora a chegar na conclusão porque são muitas coisas, muitos detalhes. A questão do CDI não querer pegar com o original já gera uma dúvida na gente. É questão, questão de carburação, já também gera dúvida. É coletor. Coletor. Mas assim, na minha opinião, hoje, como já bati bastante em tudo que você imaginar, o que você não imaginar, todos os testes possíveis e até o impossível já fiz de teste. O último agora foi a pistola de ponto, que provou que está 100% o ponto de queima, centelha, ponto do virabrequim, do magneto, volante. Está perfeito. As duas bobinas perfeitas. O enquadramento do comando também está 100%. A única coisa que eu não estou me agradando, como eu já falei várias vezes, é a baixa. E agora a gente chegou em uma conclusão que ainda é problema de coletor e carburação. Eu vou ver aqui se eu consigo ainda fazer um outro coletor mais próximo, mais próximo, porque os carburadores continuam longe do cabeçote. Eu vou tentar aproximar mais para ver o que é que vai acontecer. Infelizmente, eu não deixei espaço para quatro carburadores, porque o chassi aqui não tem como eu puxar ele para fora, porque ele fica aqui por debaixo do tanque. Não tem como eu puxar ele para fora para colocar quatro carburadores e o espaço aqui é pouco. Mas eu vou ver, eu vou tentar galera, eu vou tentar, como eu vou ter que retirar o cabeçote para fazer um serviço, para fazer um serviço nele ainda. Eu vou tentar alinhar a entrada de admissão, deixar eles todos alinhados em uma posição só, para ver se eu consigo colocar quatro carburadores aqui de 150. Na verdade, eu nunca tive a intenção de colocar quatro carburadores, pela dificuldade de fazer acerto e também pelo chassi não me oferecer espaço. Mas vai ter que a gente estudar uma forma de fazer a entrada de coletor aqui, de coletor alinhado, para colocar nesse pequeno espaço aqui, quatro carburadores. Eu não estou gostando dessa ideia de colocar quatro carburadores, não vou mentir para vocês, não estou gostando de forma alguma, mas infelizmente vai ter que, temos que tentar essa ideia e possivelmente vai ser a solução. Como eu falei para vocês, a gente desliga os dois cilindros da ponta, a moto ela continua na marcha lenta, apenas com os dois cilindros do meio. E a gente liga os dois cilindros do meio e ela não dá marcha lenta, significa que os dois ou eles estão tendo dificuldade de puxar combustível ou está acontecendo um gotejamento ainda. Pelo que a gente viu, pelo que a gente viu aqui funcionando só apenas o olho da ponta, mesmo segurando a aceleração, que ele não consegue limpar a queima, como se fosse gotejamento, excesso de combustível. A conclusão é essa, possa ser que eu esteja errado, mas não tenho o que fazer não, já que a gente está na dança, agora é dançar mesmo. Foi. Não, vou só finalizar aqui e vamos embora. Falou? Falou? Não, não. Sim, espera aí, espera aí que a gente vai explicar. Valeu, Felipe da Guerra Alto K. Valeu. O mecânico vai testar. Sim. É melhor você falar com quem está por dentro. Como é? Pessoal, aproveitando esse vídeo que eu sei que vocês estão ansiosos para ver mais um vídeo hoje e avisar a todos vocês que vocês que queiram, querem, querem fazer esse serviço com a gente, com a Riva Retífica. Eu peço que vocês liguem para mim, fale se você estiver falando com uma mulher ou com, peça para falar com o Riva Retífica, comigo, porque tem muitas pessoas se passando por mim aí. Hoje a gente recebeu uma ligação de uma pessoa, o qual ele ligou para uma pessoa se passando por mim, querendo fazer um serviço, querendo fazer um serviço de cabeçote e esse camarada pediu que essa pessoa fizesse um depósito. É isso? Deus passou o número da conta para ele se passando por você. Pronto. Olha, primeiro vocês tem que ficar alerta que eu sou da Paraíba, o DDD é 83. Se você vê o DDD, um outro DDD, vocês tem tudo para ser enganado. E outra coisa, eu não tenho WhatsApp, já falei várias vezes, não tenho WhatsApp. Se alguém entrar em contato e lhe der um WhatsApp, é mentira, não é eu. Existe um. Existe um, sim, mas só que eu não utilizo, não. E a gente só utiliza ele para quem vai fazer o serviço, não passa para todo mundo. Se alguém passar o WhatsApp para você e eu falar, é mentira, eu não falo. Quem sempre vai estar falando com vocês para o WhatsApp é ela, não sou eu. Se tem uma coisa que eu tenho ódio e raiva nesse mundo é o WhatsApp, não adianta. E outra coisa, aqui não se pede adiantamento desse tipo. Sim, outra coisa é, todos os serviços que vêm de fora até os da própria cidade da gente, a gente não pega dinheiro adiantado de forma alguma. Se você ligou para alguém para fazer esse serviço, pediu dinheiro adiantado, você está sendo enganado, porque eu não peço. Todos os meus clientes sabem que a gente não pede dinheiro adiantado. E tem várias pessoas que querem adiantar, mas a gente não pega, não pega dinheiro adiantado. Beleza? Cuidado. Aqui está meu número, cadê, cadê, cadê? Aqui, galera, olha. Esse número não tem WhatsApp, o DDD é 83. Nós estamos na Paraíba. Se você vê um outro DDD, pode ter certeza que tem alguém querendo lhe enganar. E é isso. Acredito que... Sim, é do Piauí esse cara que está se passando pela vinha? Sim, e a foto do WhatsApp desse camarada tem a minha moto, a Riva 600. E o nome que está lá é Riva 600. Riva 600. Vocês tomem cuidado. Como eu já falei várias vezes, vou reforçar. Eu não tenho WhatsApp. Se por acaso vocês receberem chamada, mensagem de WhatsApp, ou vocês mesmos procurarem e falar comigo, é mentira que eu não falo com WhatsApp com ninguém. Sempre quem fala com o cliente aqui é minha esposa. E o WhatsApp é só para quem tem serviço aqui na Retif. A gente não tem WhatsApp para estar conversando, jogando conversa fora, ou estar mandando mensagem. A gente não tem esse tipo de frescura, não. E o que mais? Outra coisa, se a gente quisesse tomar alguma providência, já é a segunda vez que tem todos os dados dessa pessoa. A gente tem os dados da conta, o número do CPF dela, e o nome dela completo, que ela passa para os clientes pedindo o dinheiro, para fazer o depósito. Mas é ter paciência aí, ter cuidado. Eu só não posso responder por outra pessoa. Se, infelizmente, alguém foi enganado por essa pessoa aí, que está se passando por mim, infelizmente eu não posso fazer nada. Eu não posso... Infelizmente, cara, é triste uma coisa dessa. Mas esse mundo vai ter de tudo, a gente não pode agradar. Mas é isso. Riva 600 está aí. Hoje eu não vou fazer nada. Como vocês viram, o que eu queria era ver a questão de ponto, centelha e cruzamento de válvula, está tudo perfeito. Infelizmente, infelizmente, a gente ainda vai quebrar a cabeça com um coletor de admissão. Eita! Galera, é complicado. Complicado, vocês podem ver. Essa lenta é que está me incomodando, velho. Essa lenta me incomoda. A alta... É só a lenta, velho. Só a lenta. Ó. Dá pra montar, dá pra funcionar, dá pra andar na rua, dá pra fazer tudo. Mas... Eu não estou satisfeito com essa lenta, velho. Eu não estou satisfeito. Eu quero limpar ela, mas... É... Desses últimos 15 dias, a lenta melhorou muito. Melhorou muito do que era antes. Mas... Eu ainda... Não... Ainda não está do meu gosto. Não está do meu gosto. E eu vou tentar limpar mais. Eita! Faltou energia. Beleza, galera. Faltou energia. Chegou. Faltou energia. De ligar as máquinas aqui. E vamos embora pra casa. Valeu! Chega no oi pra vocês. Valeu, Felipe da Guerra Auto Car. Tuam Auto Peças. Tamo junto. Street Fight Motor Parties. GESCAP. Meu amigo Mário. Abraça aí a galera da Autogiro. Abraça a todos vocês. Vamos embora. Eu estou cansado pra caramba. E está pra surgir aí, galera. Está pra surgir aí... Um projetozinho legal. É um projeto legal. Do motor... CB300. Certo? Estou com um projeto aí de uma CB300. Juntamente com parceria com a THD Preparações. THD Preparações aí que também agora vai ser uma parceria Riva Retífica. E a gente vai desenvolver aí um projeto legal pra vocês. Com o motor da CB300. Em breve vocês vão ter novidade. A novidade agora que eu posso mostrar pra vocês é a biela que eu já comprei. Uma biela pra usar com pino 19. Está aí. Logo, logo a gente posta mais alguma coisa sobre esse motor CB300. Valeu! Abraço a todos vocês. Fica com Deus, cheio no oi e até o próximo vídeo.